Isso é incrível, olha isso mano, eita caramba, olha essa coisa aqui E a gente precisa quebrar aquele bloco ali mano, ela falou que eu destruí todo mundo 3, 2, 1, foi Música Céu só, manique, céu só, Levy, mano, bem-vindo de volta a mais um vídeo, galera Mais um vídeo aqui de Minecraft Pocket Edition pra vocês, mano E hoje eu vou começar uma série com vocês, na verdade tentar fazer uma série com esse mapa aqui, galera Lá no Minecraft original você pode ter, você pode comprar alguns mapas, galera Mas esse, Sam e Danny, tá de graça, galera Break the World, que é tipo Sam e Danny quebrando o mundo, galera São os dois protagonistas, tem o Sam e a Danny, galera Eu vou ser o Sam, beleza, vou começar esse mapa aqui com vocês Se vocês curtirem, deixarem bastante like nesse vídeo, eu continuo a série, beleza? Então mano, não esquece de se inscrever no canal e também ativar o sininho que é muito importante, ok? Então mano, não esquece de se inscrever, ativar o sininho e deixar muito like nesse vídeo Pra eu continuar essa série, ok? Mano, o mapa tá em inglês, mas eu vou tentar traduzir pra vocês, mano Tentar, porque também eu não sou um mestre do inglês, não, mano Ok, aqui ó, esse modo está no single player, ok? Porque eu tô sozinho Você pode jogar com o seu amigo também E ser um sem o Sam e outro sem a Danny, galera Isso é muito legal também Ligue a música e o som para uma melhor experiência, ok? Pressione o botão para começar Vamos lá, galera Começamos aqui, mano Olha só Mano, a legenda tá tudo aqui em inglês Mas deixa eu ver o que eu posso traduzir pra vocês, ó Ok, alguém quer me ver, mano Professor Chipstick, quer me ver Beleza, eu tenho que seguir ela, mano Vamos lá, encontrar esse professor aí Esse tal Chipstick, mano Calma aí, menina Não corre, não Eu ando devagarzinho Aqui, ó Tá aqui o professor, mano Eita caramba O professor está aqui Mano, não sei se vocês estão escutando o áudio Deixa eu dar uma aumentada Pra vocês escutarem bem direitinho Cara, tá tudo em inglês Não vou conseguir traduzir pra vocês tudo direitinho, mano Nós temos que andar Mano, deixa ele terminar de falar tudo E eu tento traduzir pra vocês, tá bom? Veja-me no fim da Artfield, cara Então eu preciso explorar o campo E pegar a chave Ok, mano A primeira quest que tá passando aqui do lado, mano Find the key Que é tipo, encontre a chave Mas, mano Que chave é essa? Ok, vamos tentar procurar aqui, mano Aqui já é nossa primeira aventura, cara A gente já começa assim, ó Tem um monte de coisa aqui Frutas vermelhas doces, galera Olha só que maneiro A gente precisa encontrar Olha isso aqui Ah, não Isso aqui era eu, mano Você é louco Um segundo personagem aqui, mano Ela achou? A minha amiga achou a chave Ah, que roubada, hein Que roubada Eu nem procurei direito Eu preciso do professor Ele tá no iCraftHanger Eu preciso ir lá do professor de novo Mas a minha amiga Pelo amor de Deus, mano Foi na certa Ela nem lembrou um pouquinho Ó, aqui Nossa Vou pegar essa peixe aqui, pô Ó o tanto de coisa que tem aqui Caramba Beleza, vou pegar as flechas, certo Deixa eu ver se tem alguma coisa Mais pra cá também A gente Olha a poção Poção de cura Vídeo instantânea Papel Vou levar, né Vai que é importante Vai que a gente precisa depois, mano Ok, pegamos papel Deixa eu ver se tem alguma coisa Tem um baú aqui Pão Pão é bom para alimentar Ok, vamos pegar pão E também deixa eu ver se eu consigo pegar outra coisa, galera Ó, aqui tem uma fogueirinha, mano Essa fogueirinha é muito bonita, sério Tem mais baú pra lá, mano E cadê o professor? Ah, ele tá ali, ó Ah, ele tá no avião É flyers É o avião, mano Beleza Ok, vamos colocar mais um aqui Pegar mais papel E a gente vai lá no professor, mano Oi É, ela perguntou se eu tô preparado pra hoje Pra uma outra aventura Preparadíssimo, minha querida queen Eu estou preparadíssimo pra outra aventura Ó, pegar mais pão aqui Pra gente ir fortinho Pegar os pães, ó Beleza, mano Vamos lá pra aventura Sem... Oh, oh, é... Meninas, é que eu me esqueci o nome Vem pra cá Ok, chegamos Professor Ah, não, é o Alex Se alguém consegue Troca-se Ah, ele falou Que o professor é tipo Muito, muito top Tá ligado Ele falou isso, exatamente Olha A Dani não gosta de moto, mano Essa moto tava quebrada Porém, ela não é muito fã de moto Ok Eu vou dirigindo Cara Que maneiro, velho Encontre e entre no templo Cara Isso é incrível Olha isso, mano Mano Que top Ai, caramba Eita, caramba Eu sou péssimo aqui Descobri aqui que eu sou Eita, caramba Eu sou péssimo nisso aqui, mano Ok Ó Essa aqui vermelha Ela manda pra trás, mano Ela diminui a velocidade Ui Foi, 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 foi Conseguimos Oh, mano Cara, tô curtindo Oh, isso aqui pula Caramba, que maneiro Ok Isso aqui é Ah, é Mano, isso aqui tá parecendo Mario Kart Ok Calma, calma Foi, foi Ih Aqui, ó Pega esse azul Pega aquele azul também Boa Mano, isso aqui é muito maneiro, mano Ih Caramba, faz a curva Esse aqui foi horrível Ok, vem pra cá Ó Mano, isso aqui é incrível Porque a gente tá numa motocicleta, cara Isso aqui é muito bom Esse verde a gente pula O azul a gente dá um bush pra frente E o vermelho a gente dá um bush pra trás, mano Calma A gente precisa encontrar o templo Ok, cadê o templo? A gente vai precisar encontrar isso Eu acho que deve estar no final dessa aventura aqui, mano Nossa Ah, mano, isso aqui é difícil Ok Ah, nothing is getting tricky Ela falou que se eu fizer isso de novo Ela vai gritar, mano Ela não gosta muito de moto Que coitada, cara Sim, sim Calma, filha Calma Eu sei fazer as coisas aqui Confira em mim Confira em mim Eita, caramba Saí da pista Boa, boa Olha só E galera, esse aqui, mano Esse jogo aqui tem vários episódios, mano Opa Foi A gente tá no primeiro episódio, mano Eu quebrei a bicicleta Ela falou, ó Bom trabalho, Sam Você quebrou a bicicleta Ok, o templo Ela falou que o professor tava muito certo Mano, ok Entramos Ela falou, isso é incrível Mas nós deveríamos ter cuidado, Sam Nós sabemos o que isso pode O que nós Não sabemos o que podemos encontrar por aqui Olha, tem uma aranha aqui Sai, aranha Sai, aranha Isso aqui é assassina Ah, só um hit Ela falou, a gente precisa ter muito cuidado E se tiver zumbis por aqui Ok, ela falou Sim Uma puzzle secreta Uma atividade secreta Ok, a gente precisa encontrar runas escondidas, cara A gente precisa encontrar três runas escondidas Mano, esse joguinho aqui tá muito maneiro Sério, tô gostando pra caramba Ok, a gente precisa encontrar essas runas escondidas Porém, onde, mano? Onde isso? Isso de encontrar as coisas é chatinho pra mim, hein, mano? Ó, aqui não tem nada Eu tô ouvindo aranha, mano Muita aranha, muita aranha Opa, tem um baú Será que ela encontrou a primeira aqui? Encontrou a primeira, mano A primeira foi Ela encontrou outra também Ah, pra cá Deixa eu ver se tem alguma coisa Não, não tem Tem essa aranha aqui, ó Pega aqui a aranha Aí, péu Tica péu Ok, mano Encontramos uma Ela também encontrou outra Vamos ver se a gente encontra a terceira Aqui, mano Deve tá aqui, hein Deixa eu ver se eu encontro Aqui Boa, mano Encontramos Ah, tá Falta mais uma Ela não encontrou nenhuma Ela tá lá parada, quer ver? A pilantra tá parada ali? Deixa a pilantra ali Deixa ela ali, mano Ok, a gente precisa encontrar mais uma Pra gente poder achar todas as três, mano Eu já tenho duas Deixa eu ver se eu encontro mais pra cá Olha só Não, aqui não tem, mano Ainda bem que não é tão difícil de encontrar essas coisas, mano Oh, acho que achamos Achamos A terceira Boa, mano Agora é só a gente voltar pra lá E a gente colocar todas as três Na... No item frame, cara Vamos lá voltar Olha só aí Danny Voltei, mano Ok, ok, ó Um, dois Béltica, blé Ah Foi, foi Ok, a gente... Olha isso aqui, mano Abriu essa passagem aqui pra cá Porém, abriu aquele... Aquele... Aquele portalzinho ali, mano E a gente precisa quebrar aquele bloco ali, mano Clicando no botão Vem cá, Danny Pelo amor de Deus Não me deixe aqui sozinho, mano Ok Três, dois, um Foi Ai, caramba Ai, caramba Ai, caramba Danny, vem pra cá, mano Ok Ela falou que eu destruí todo mundo A gente precisa sair agora O que que eu fiz? Ok, mano A gente precisa batalhar com essas coisas mais que vêm pra cá, mano Os Warriors Mas onde é que eles vêm vim? Calma, calma Ahn... Pra cá É pra cá, mano Eita, caramba Olha essa coisa aqui Mano Ai, eu tenho uma espada Ok Vai e... Mano, mano Ai, caramba Boa Matamos um Mas vai chegar a outros Caramba Mano O que que aconteceu? Parece que eu destruí o mundo inteiro, mano O mundo inteiro Quebrando aquele bloco Ai, fechou aqui, mano Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Danny Seria legal você me ajudar, mano Eu precisaria de uma outra Mais uma outra pessoa aqui pra me ajudar, mano Não é possível Ok Tem outra aqui pra cá Ainda bem que eu regenerar a vida Ai Vai Boa Consegui Mais um Cadê? Pode vir Pode vir que eu não tenho medo Vem Vem, pilantra Vem, pilantra Ai Boa Ok Vai pra cá Aqui Ela tá com medo, mano Ok, vou te salvar a Danny Ai Boa Ok Foi todos Acho que foi todos, Danny Ai, aqui Tem mais um Ai, pilantra Pilantra Sai, 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 sai Ok Danny Cuidado, cuidado, Danny Cuidado, Danny Ok, ok, ok A Danny tá com medo, mano Coitada dela Ai Vai Isso Boa Ok Ok Ela tá falando pra eu escapar do lake, mano Ok Esse lake aqui, ó Beleza, beleza Ai, caramba Ai, caramba Danny, vai, segue Eu vou te salvar Boa Boa, boa, boa Bora, Danny Pra onde, Danny? Ok, ela tá me seguindo Beleza Vem cá, Danny Vem cá, Danny Eu vou te salvar Vem cá, vem cá, vem cá Isso Danny, hein Cadê a Danny? Boa, vem cá, Danny Meu Deus A gente precisa sair daqui o mais rápido possível, cara A gente não pode ficar aqui Vem, Danny Caramba, vem rápido Eu queria saber o que foi esse bichozinho azul que a gente ganhou, mano Ai, atende-te ali, mano Não Nossa Uma espaçonave? Ela tá perguntando o que que é isso A gente vai precisar, mano A gente vai precisar reconstruir aquela pedra que eu quebrei Porque senão o mundo vai acabar, galera Orbe A Orbe falou Olha Essa bichozinho tá falando A gente quebrou aquele bloco roxo, galera A gente vai precisar encontrar as partes dele Pra gente poder reconstruir esse bloco E não acabar com o mundo, galera Ok Agora eu preciso encontrar duas blocos dessa rocha aqui Eu já encontrei um Aqui, ó Beleza Agora eu preciso encontrar outra Ah, encontrei, mano Fácil Fácil isso aqui, hein Ok, mano Encontramos as duas Ok Bom trabalho, galera Ah, você consegue encontrar Sema de Rocket Calma Ah, eu preciso colocar os blocos aqui, ó Vou colocar um aqui E o outro do outro lado, será? Sim, mano Ok Ela perguntou se eu não sou um cientista, mano Ok, agora a gente precisa Ela falou que a gente precisa salvar o mundo, galera Eu vou entrar na espaçonave E a gente vai pra outro planeta Será, mano? Ai, caramba Ok, aqui tem uma pressure plate Aqui tem a vocês E aqui tá a parte da nave pra gente poder voar, galera Cadê a Orbi? Pra onde ela foi? Ah, ela tá ligando a máquina Mano, que maneiro Mano, agora eu preciso só clicar nesse botão Pra gente ir pro espaço, galera Mano, que top Eu tô gostando demais Cara, isso aqui é muito maneiro, mano Eu gostei muito desse episódio Galera, esse aqui foi só o primeiro episódio Pra gente ter um gostinho do jogo Que é esse aqui, galera O próximo, o próximo episódio é Sam & Danny Go To Space, galera Mas se vocês quiserem Que eu trago o segundo episódio Eu preciso que vocês deixem bastante like nesse vídeo, galera Bastante like mesmo Tem até o sexto episódio dessa série Se vocês quiserem que eu continue Fazendo um vídeo dessa série aqui, mano Tem que deixar like e se inscrever no canal, mano Então, deixa o like Ativa o sininho E deixa muito like nesse vídeo, beleza, mano? Que eu vou trazer nos próximos episódios pra vocês Certo, galera? Se você gostou desse vídeo, galera Eu já falei Deixa o seu like, né? Mas é isso, mano Um beijo Um cheiro Fica com Deus, galera E até a próxima, mano Fui! 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 Legenda Adriana Zanotto